Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo à semana Retro Memory, tá? E o que nós vamos trazer hoje? Um Mega Drive 3, no caso nosso vai ser o Genesis 2, que é o mesmo console, tá? Com a qualidade de som do Mega Drive 1. Como isso é possível? É possível com a placa amplificadora da Retro Memory. Vale muito a pena, tá? Então eu pedi pra vocês, se vocês ainda não forem no canal pra se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e não se esqueça que é um comentário bacana aqui embaixo, tá? E você ainda não é membro do canal? Por R$7,99 e ter acesso a conteúdo exclusivo ao grupo do WhatsApp e ainda ajudar o canal? Vamos lá, só clicar aqui embaixo, se tornar membro do canal, ajuda demais. Muito obrigado mesmo. Pessoal, vamos parar de enrolação, vamos soltar a vinheta e vamos lá ver essa modificação que vale muito a pena que você vai trazer o que de bom no Mega Drive 1 para o seu Mega Drive 3 ou para o seu Genesis 2, beleza? Vamos lá, soltar a vinheta. Vamos lá, pessoal. Galerinha, como vocês viram na introdução, hoje eu vou fazer o que? Eu vou instalar aqui o amplificador da Retro Memory, tá? A Mega Amp Pro 2.0, tá? Então a Mega Amplificadora 2.0 da Retro Memory, tá? E o que ela faz? A função dela é melhorar esse áudio aqui que vinha nesses consoles. E aqui, vou explicar para vocês o que é esse console. Esse aqui é um Genesis 2. Ou melhor, aqui no Brasil conhecido como Mega 3. Beleza? Esse aqui, pessoal, é daqueles lotes da Tectoy que ela comprou, tá? Nos Estados Unidos. Não teve a parte de cima. A placa é, tá? Genesis. Porém, a parte de baixo da Tectoy usava a do Brasil. Pode ver que tem até diferença de cor do plástico. Por que isso? Ela comprou os restos dos Estados Unidos, tá? Tanto do Mega 2 quanto do Mega 1. Eu tenho as duas versões. Esse Meguinha foi o Meguinha achado no ferro velho, tá? Tem vídeo no canal, isso faz bastante tempo. Um dos primeiros vídeos do canal. Se eu conseguir achar, eu já jogo de card para vocês verem aqui, tá? Ele foi todo resgatado, está tudo pintado. Eu tirei a tinta. Foi um trabalho bem legal na época. O que a gente vai fazer aqui? Como é um serviço bem minucioso, eu não vou fazer passo a passo com vocês aqui. Porque vai ser difícil a gente conseguir gravar passo a passo. Eu vou instalar a placa. E depois eu vou vir mostrar para vocês o que foi feito. A gente vai remover alguns capacitores, como esse aqui, esse e esse. Esses dois aqui, tá? Esses dois aqui. Esse aqui, ó. Tá? Vamos remover esses dois resistores CMD. Então tem bastante coisa para a gente fazer. Eu vou também remover esse aqui, que é o GND. Esse aqui, que é o 5V. E instalar na placa. O que eu vou fazer, então? Eu acho melhor que eu venha fazer toda essa instalação. Traga para vocês ela pronta. A gente vai fazer um comparativo no vídeo também. Antes do mod e depois do mod. Para ver se de fato tem diferença. Tá? Depois eu vou explicar passo a passo o que foi feito. Tanto aqui quanto na tela do computador. Beleza? Então eu já volto já. Depois instaladinho. Para a gente ver como ficou. Show de bola? Já volto já. Galerinha, aqui está feito todo o mod. Cara, é um mod assim. Que tem que ser feito com muita atenção. Tá? Porque se você tira um capacitor errado, depois tem que pôr... Tá? É complicado. Lembrando que todos esses fios aqui estão nos lados negativos onde eram os capacitores. Eu vou explicar para vocês na televisão lá. Beleza? Como que foi feito. Ah, na televisão lá. No monitor. Aqui foi tirado vários capacitores. Estão tudo aqui dentro. Tá? E foi feito os jumpers gerados aqui na placa. Aqui também foi tirado alguns resistores e capacitores cerâmicos, né? Para que pudesse puxar a alimentação para cá. Vamos aqui para a televisão. Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Então aqui nós percebemos que foi tirado esse capacitor, esse capacitor. Tá vendo? Lado direito. Então se a gente tirar o capacitor e ligar o fiozinho do lado direito. Foi feito tudo aqui nessa placa aqui. Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue focar. Ó. Lado direito. Tá vendo o lado direito aqui em cima? Aqui foi ligado aqui onde está aquele capacitor. Deu para entender? Então assim ó. O que a gente foi feito aqui. Vamos focar. Foi o que? Foi tirado esse capacitor aqui. Tirado. Matado ele. Tirado fora, né? É colocado o fio aqui no lado negativo do capacitor, sendo o áudio direito. Mesma coisa feita no CHCD. 32X. Tudo para a plaquinha ó. No CN7. No CHCD direito. Áudio direito. 32 direito. Tá? Aqui é um pouco diferente. Aqui você tem que fazer o que? Você tem que tirar os dois resistores SMD. E fazer o fio aqui direto. Aqui nessa parte aqui da placa. Vamos focar. Tá vendo aqui ó. YMR. Tá vendo ó. É o MR. 34, 38 direito. E de baixo é o esquerdo. Olha o que mostra pra gente aqui. Tá? Aqui. A alimentação da placa. A alimentação da placa é bem importante. Você fazer o seguinte. Você vai ter que tirar esse resistor aqui. Tá? Sacar fora. E fazer um jumper e ligar. Aqui não está ligado no outro não. Tá? Não faça isso. Você vai pôr em curta a placa. Aqui é só uma explicação. Que é para substituir e fazer uma ponta de solda. Tá? Você vai tirar aqui. Fazer uma ponte. Com o Stan ou o próprio fio. E daqui você vai ligar lá na plaquinha. Na parte positiva. E o negativo também. Explicar para vocês aqui. Mostrando ó. Para não gerar dúvida. Tá vendo aqui ó. Foi tirado. O próprio fio. Eu fiz um jumper. Que alimentou aqui os 5 volts. Deixa eu focar um pouquinho mais lá no fundo. E o negativo também. Entendeu? Então foi feito isso. E esse fio rosto. Tem lá em bolha. Lá atrás ó. Tem bem aqui. Tá vendo ó. É o fio do mono. Que não está nessa imagem aqui. Está na próxima. Deixa eu só eu dar um próximo aqui na tela. Esse é o mono. Tá vendo? Então é a mesma coisa. Remove o capacitor. E puxa lá no mono. Então nós temos aqui. Todo o diagrama da placa. Tá? Todo o diagrama da placa. Vou soltar o videozinho agora. Do comparativo para vocês. Do antes e do depois. E após isso. Nós vamos lá para a televisão. Para a gente fazer o teste lá no quarto. Tá? Lá em cima lá na TV. Nas duas TVs do cenário. Mas vale bem a pena. Tá? É um mod aí. Que é também um nível intermediário. Porque você não pode fazer besteira aqui. Esteticamente. Não é muito bonito aqui essa parte. Esse meu aqui. É o Megagenesis 2. Que eu falei para vocês. E ele está com aquela transcrição de região. De época da Tectoy. Tá? Eu vou atrás um cristal desse aqui. NTSC. Para eu substituir. Por aqui. Substituir. E voltar ele para o NTSC. Para ele ficar melhor ainda. A questão da imagem. Tá? Mas o áudio é impressionante. Essa é uma placa muito bem construída. Eu vou fechar ele aqui. Vou fechar ele com vocês. Espera aí. Eu já até gosto de montar e fechar o console de vocês. Eu já tinha deixado ele meio aqui aberto. Já pus o parafúdio tão fortioso para nós. A gente vai conversando. Esse aqui é um mod que vale muito a pena. Tá pessoal? Vale muito a pena. Porque o console tem uma. Fica uma qualidade ímpar de áudio. Tá? Que esses games aqui. Deixa um pouco a desejar. Na questão de áudio. Perante os Mega 1. Né? Mega 1. Mega 2. No caso do Brasil. Aqui né? No Genes 1. Ele deixa um pouco a desejar. Porque ele não tem o Chip Yamaha. Lembrando que tem uma placa dessa aqui. Que saiu com o Chip Yamaha. Que é a mosca branca. Dificilmente você consegue achar. Quem tem uma é o Jacone. Do canal Jacone Games. Ele tem. Amigão nosso Jacone. Tem lá. E a dele não está funcionando mais. Mas é interessante a gente ver. Que tem uma lixa que amarra. O único teste que eu não fiz aqui. Eu vou ver se vai fechar a carcaça. Eu acho que fecha normal. Tá? Lembrando que eu não fiz uma higienização. No meu console por fora aqui. Isso aqui fica na minha estante. Então eu empurro um pouquinho. Eu vim mais a gente fazer o mod. Pra gente ver a qualidade. Do áudio. Tá? Quando o Bielson falou pra mim. Neto. A qualidade fica diferente. Eu a princípio. Achei que não fosse mudar muita coisa não. Mas cara. Eu vi o vídeo dele lá no canal dele. Que está na descrição. Põe vai conhecer o canal do nosso amigo. Do canal Retro Memory. Tá? Vai lá. Você vai ver que tem bastante coisa interessante. Os comparativos. Lá tem o comparativo também. E aqui eu fiz um comparativo bem fiel. Aqui nessa televisão da bancada. Pra gente ver. Agora. Que ele já está todo instaladinho aqui. Vamos lá pra cima. Na TV. Vamos testar. E vamos ligar ele. Sabe aonde? No Home Threat. Home Threat não. No meu micro system. Na verdade. Que é o Home Threat pobre. Vamos testar. Vamos ver se mudou bastante a qualidade do áudio mesmo. Aí ó. Aí ele tem a marquinha de guerra dele ainda da tinta. Cara. Juntos de ação. Nesse game aqui. Acho que eu paguei 5 reais na época. Vocês acreditam? Vamos lá então comigo. Testar na televisão. Galerinha. Aqui está a placa do Genesis 2. Tá? Crua. Como ela é a original. Beleza? A gente vai fazer um teste agora então. De áudio. Pra gente ver a diferença do áudio. Depois que eu acabar de fazer o mod. A gente vai fazer o mesmo teste. Com o mod instalado. Pra ver a diferença. Beleza? Então vamos lá. Então aqui. Vamos ligar. Vamos escutar a entrada do som desde o começo. Botei o metal voando pra vocês. Esse é o som. Tá em 31. Deixa eu deixar o mesmo 31 lá. Tá? Tchau. 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 Então, deu para ouvir aqui mais ou menos como é o som original. Galerinha, estamos aqui com a plaquinha já instalada. Está bastante filme, vocês viram aí, mas vale bem a pena. Eu vou deixar a TV aqui no 27. Como estava lá. Depois a gente passa para o 31 para dar um comparativo legal. Para a gente falar que não tem diferença de altura de áudio, tá? Vamos ligar aqui. Ligou o game. Depois eu passo para o 31, tá? Deu bastante diferença já, né pessoal? Vou passar para o 31 agora. Tchau. 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 Galerinha, estamos de volta aqui com o Gênesis. Lembrando que esse mod serve em qualquer Mega Drive 3, tá? Ou no caso do Gênesis 2. Por que eu pus no Gênesis? Porque esse semana Retro Memory, eu quero trazer um conteúdo diferente para vocês, de modificação. Porém, nos games que tem história no canal também. Esse Gênesis 2, eu achei no ferro velho por 5 reais, tá? E, cara, ele merece muito ter um upgrade. O que esse upgrade faz para esse game? Traz o som semelhante ao som do Mega Drive 1. Ou do Gênesis 1, tá? É um som de maior qualidade, maior amplificação. E você percebe que fica com o som mais equilibrado. Vale muito a pena, tá? É uma modificação que você vai trazer o que é de bom do Mega 2 e do Mega 3 com o que é de bom do Mega 1. Então, aí você vai fazer um misto de qualidade no teu game. Vamos aqui do lado para a gente testar. Lembrando que o teste aqui está no AV, tá? Não estou usando aqui o cabo SCART. Parece um pouco diferente esse teste. E olha só a qualidade. Precisa ir por controle para você ver só na hora de ligar o botão, ó. Ó. Vamos botar um pouquinho o volume para vocês. Olha como vale a pena, hein? É impressionante a diferença da qualidade do áudio, tá? Não parece mais um Mega Drive 3 ou um Gênesis 2, tá? Quero agradecer novamente a Retromer pela confiança, tá? E a gente poder estar fazendo os testes das mercadorias deles aqui. Os grandes mods, tá? E também poder trazer essa semana a Retromemory. Pô, vale muito a pena. Quero agradecer novamente a confiança e agradecer a você que está assistindo o vídeo até aqui, tá? Muito obrigado mesmo você que é membro do canal. Olha a qualidade do áudio. Impressionante, né? Vale demais a pena, pessoal. Show de bola, hein? Então, é isso. Está aqui mais uma grande modificação, uma grande qualidade. Trazendo aqui para o Mega Drive, o que é de bom do Mega 1, né? Está nele agora o áudio de altíssima qualidade. É isso aí. Muito obrigado e... Falou, galerinha! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri